...do telespectador, vem comigo, você participa aqui do BGF, é, não é só apresentador e repórter que aparece aqui, é só mensagem também, DDD3399111443, eu não gosto de mandar mensagem pra televisão, que eu acho que jornal é jornal, mensagem é mensagem, isso mesmo, por isso que jornal é jornal, mensagem é mensagem, e agora é hora da mensagem, você vai mandar sim, para de rebeldia, criatura, você é melhor que isso, pega seu celular e quer ver, não dói nada, abre no WhatsApp, DDD3399111443, inscreva que vai aparecer aqui, Nico, oi, ontem foi aniversário da minha princesa, Maria Júlia, que completou 16 anos, ela é uma filha maravilhosa, estudiosa e tranquila, tudo que uma mãe poderia desejar, é Alécia, mas onde é que ela é, tem, qual que é a cidade e o bairro dela, hein? Mandou não, Valber? Falou onde é que é não, né? Tá aí o parabéns para a Maria Júlia, que completa 16 anos, filha da Alécia, é Alécia a mesma pronúncia ali, não é? Pergunta, pergunta Alécia, o Valber, onde é que é, porque eu vou lá, porque deve ter só bairro pedaço de bolo, não é possível. Ahn, ih, Patinga, vai falar o bairro, ela mandou a cidade, daqui a pouco ela manda o bairro, daqui a pouco a rua, daqui a pouco o número, quando assustar já é Natal, aí, ahn, tamo junto, um beijo para ela, vamos bater um parabéns para a Maria Júlia aqui, Deus te abençoe, chama ela de princesa, essa menina é uma princesa mesmo, ela e ela é a rainha, o que é, Bebiano? É a princesa, a mãe dela é a rainha, é, ué, próxima, boa tarde, Nico, cadê as chuvas? Ué, cadê a chuva? Eu que quero saber, cadê as chuvas? Ah, não tem chuva, hã? O sol tá rachando, ela disse, tá mesmo, o sol tá rachando, abraço para você e toda a sua equipe, que é nota mil, Creusene do Bethany Patinga, tinha uma quase charaço aqui na TV Leste, Creusene, próxima, ela é uma pessoa? São irmãs, Lamanê? Gêmeas? É a mesma pessoa, gente, só juntou as fotos lá, quadrigêmeas? Um, dois, três, quatro... Oi, Nico, boa tarde, estou sempre ligadinho com vocês, abração aí para todos, uai, Flávia, você me confundiu toda aqui, eu tô achando que é tudo irmã sua, oxe, próxima! Oi, Nico, eu me chamo Luciana, Luciana, manda um beijo para minha tia Miziele, seu programa é nota mil, um beijo para a tia Miziele, um beijo para você também, vem comigo aqui, daqui a pouco tem mais!